E aí pessoal, tudo jóia? Galera, mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez o vídeo tá sendo feito aqui numa barragem aqui, na barragem do Bálsamo. É uma barragem que ela faz divisa com Alagoas e Pernambuco. Então eu vou mostrar pra vocês ali onde tá captando a água e mandando lá pra Bom Conselho. Abastecer a região por aqui, tá bom? Confere o vídeo, assiste o vídeo até o final. E deixa o like e compartilha, tá bom? Valeu! E aí galera, olha aí ó. Ela fazendo a captação de água e levando pra Bom Conselho. Com os motores bem gigantes. Então aqui ó, divisa com Alagoas, viu? Próxima a Rainha Isabel. Pessoal, aproveitando o gancho e vamos mandar um abraço aí para Onias. Onias, pra quem não conhece, Onias é o furacão das divulgações lá em Anápolis, Mato Grosso do Sul. Onias, aquele grande abraço aí do seu amigo Cícero do canal Beleza no Sertão, tá bom? Um abraço pra você e toda a sua família. Valeu, Onias! Pessoal, nosso abraço também vai para Felipe e Ana, lá no Canaã, povoado Canaã, Alapiraca, Alagoas. Hoje eu estou aqui, pessoal, na região de Pernambuco, divisa Pernambuco e Alagoas, viu? Vim gravar aqui e hoje eu estou, depois vou postar o vídeo pra vocês, beleza? Um abraço também para o Vanderson do Canaã, sempre nos assistindo, sempre nos acompanhando. Beleza, pessoal? É isso aí, olha aí a vista como que é aqui, ó. Bem legal, ó. É um mato fechado, porém tem esse espaço todinho aqui. Olha. Aqui ela vai captando a água, é uma barragem enorme. Lá na frente tem um... O pessoal faz um negócio de pesqueiro também, né? Ali é os canos, ó, os canos. O tamanho dos canos que vai. Pra bombear a água. Tá vendo lá? Uma represa muito massa aqui, ó. Esses canos fazem o bombeamento. Tá um pouco ventando aqui, bastante, né? Mas dá pra vocês acompanhar aí. Acompanhar. Tá bom? É isso aí, galerinha. Bastante água, graças a Deus, né? Deus nos abençoe sempre. Mãe, obrigado por aquele vídeo lá que a senhora fez. A galera gostou. A galera está compartilhando aquele vídeo. Estão... Otimistas. Vídeo bem positivo. Né? É isso aí. Fica com um pouco dessa paisagem. Parece um pouco assado com o vento, pessoal. Mas não é não, viu? Não é de jeito nenhum. Isso aqui é uma água bem tratada. E que ela é... O pessoal consome ela, viu? Olha lá. Combeamento. Como é feito. Beleza? É isso aí, galerinha. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Com essa paisagem aqui, ó. Essa paisagem aqui. Um pouco devido estar o verão. Então fica essa paisagem meia seca, né? Ó, bastante plantio de bananeira. Lá embaixo. Aqui o pessoal planta muita banana. Muita mesmo. Vê no sítio que eles têm de bananeira? Olha lá. Olha lá. As bananeiras. É lá. É ali tem outra barrazinha. Belezinha? Olha o céu como está bonito. É isso aí. Um grande abraço para todos os nossos inscritos. Fico feliz por vocês. Por ter vocês comigo. Sempre nos assistindo. Sem vocês não somos nada. Tá bom? Então deixa essa dica aí. Que nós dependemos de vocês. Do que vocês nos assistem. Dos likes. Dos comentários. Tá bom? Um grande abraço. Um forte abraço para vocês aí. E que feliz 2021. Que esse 2021 seja para nós abençoado. De paz e muita prosperidade. É isso, pessoal. Olha, pessoal. Estou aqui no paredão. Da barragem. A barragem não está cheia. A barragem está um pouco vazia, né? Um pouco baixa do nível dela, né? Até porque ela abastece muitas regiões aqui, né? E é isso aí. Tá bom? Olha as pedras. Tem vezes que ela chega até aqui em cima. Até aqui, ó. Então ela está bem baixa mesmo. Tá bom? A galerinha lá do outro lado vai tomar um banho. É isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos, pessoal. Lá no fundo, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Do menino lá. Vai tomar um banhozinho. Não é bobo nem nada. É, galera. E aí, galera. E aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, hein? Obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like e compartilha. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês que nos assistiram. Logo, logo vai ter pega de boi no marco. Valeu. Grande abraço.